Yo, 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 yo! We back, baby! Então vamos fazer a desconstrução do beat A nossa maneira, quer dizer, Novo Dizer Yo, yo, yo! We back, baby! Ah, então vamos fazer a desconstrução do beat Novo Dizer Que é o collab que eu fiz com muitos artistas nacionais, né? Da nova e antiga geração Com o apoio da 2M Que é um gramado de beer, gramado de saparte, né? Ok, vamos para o que me interessa A ideia surgiu a partir de... Epá, pronto, eu já tinha um sonho de juntar tipo Duas gerações numa única música, né? Mas que não fosse necessariamente num estilo tradicional, vou assim dizer Fosse uma coisa contemporânea, né? Mas moderna Então... Fui sonhando com esta música e na mesma altura Estava a conversar com os meus parceiros da 2M Eles deram-me muita força e decidiram abraçar o projeto também De forma que fosse viável, né? E uma vez, tendo um acordo com eles Vim aqui para o estúdio, naturalmente E por incrível que pareça Nem precisei de pensar muito Parece que eu já tinha música na cabeça até E... Epá, peguei na guitarra Ainda... A sonhar aqui Comecei um freestyle qualquer Que era uma coisa tipo... Simples assim... Criou um som meio tropical Então pronto, comecei daí Gravei a guitarra primeiro Fiz o primeiro loop da guitarra Muito simples Naturalmente Tive que usar o meu instrumento confiado Que é o teclado Para acompanhar a guitarra Que basicamente só repetir os acordes Mas que é também uma coisa muito simples Que era... Coisa simples Ah... Então... E... Antes de avançar para... Para os drums Epá... Eu não tenho um... Tipo... Uma fórmula para produzir, né? Há dias que eu começo pela melodia Há dias que eu começo pelos drums Neste dia eu comecei pela melodia Então quando é assim eu vou Vou metendo assim Algumas coisas importantes Para darem-me aquele feeling Estás a ver? Então comecei também Meti depois do primeiro teclado Este... Este pad Em termos técnicos Metei este pad aqui Queija doce, né? Eu meti este pad aqui De Omnisear Produtores sabem o que é Omnisear, né? Se não sabem É melhor ir pesquisar E o que é o vosso amigo Omnisear Ah... Então tínhamos agora Algo... Semelhante a isto E pronto Antes de avançar muito Tive que meter os drums Os meus drums Maioritariamente eu faço com Coisa com machine Estão aqui a ver Eu acho que o segredo Uma boa música é Melodias simples Boa escolha de drums Tá... Em termos de drums Temos algo simples Como isto aqui Aqui... Coisa simples... Por que complicar a vida, mu? Então... Então... Os drums com instrumentos Ficou uma coisa parecida com esta Então... O que está a faltar agora? O melhor instrumento do mundo Um dos... Um dos... Bass... Ah... O desenho do bass... Já não me recordo bem Mas é uma coisa muito simples Que é basicamente estar a passear Esta música aqui... Se não estou em erro... Tem... A menor... E a... Hum... Ah... Depois eu meti aqui também Mute guitar Mute guitar É uma coisa simples Basicamente é Quando estás a tocar a guitarra Mas tem que ser com a guitarra elétrica Quer dizer... Não é regra, né? Mas tem que ser com a guitarra elétrica Então basicamente Quando estás a tocar Aplica a expressão Nas cordas De forma que o som fica abafado Portanto... Ficas com este efeito Isto usa-se muito em jazz Pronto... Depois para dar aquele efeito Que eu vou até crescer Acrescentei algumas percussões Mais concretamente um shaker Da para sentir que eu vou até crescer, né? Dá para sentir que eu vou até crescer, né? Yeah Então... Aqui temos uma paragem com uma transição Com uma percussão Com uma percussão Que... Eu acho que... Parte do dinheiro desta música está aí Que é esta aqui Pronto... A minha tradução não tocou Porque eu andei a movimentar esta pasta aqui Mas... Agora que já vos dei a dica Fiquem atentos à música completa Depois... Tem também aqui um saxofone Que usei... Não sei se vai tocar agora Pronto... Não vou conseguir tocar agora Porque eu movimentei a... O folder da... O folder original da música, né? Mas como podem ver aqui O plugin que usei Arcade É uma boa alternativa Para buscar... Saxofones E outros instrumentos, né? É para nem sempre Tenho... Músicos comigo no estúdio Por exemplo Para vender um sopro Então eu uso... Ferramentas como... Arcade Splice Também... É uma boa alternativa Para... Para gravar Para... Encontrar samples de género Depois... Se eu achar necessário Chama as pessoas para virem executar Se eu achar que não é necessário Fico comigo com aquele sample, né? Às vezes prefiro que as pessoas executem Só para não ter o... Não existir a chance de... Tipo... Existirem mais músicas com o mesmo sample, né? Nós gravamos ter coisas exclusivas Então eu não sou diferente E procuro também usar o saxofone Não quis complicar Encontrei um desenho interessante Que sentava bem na... Na melodia do beat, né? As percussões que eu falo... Ah... Isto aqui é... Stylus Deixa eu mostrar o plugin aqui Da Spectra Sonics também Ah... Pronto... Tem que voltar a registrar Esse beat eu fiz há muitos anos Então... Muitos dos plugins que usei Ah... Já não tenho usado Depois... Tem esta parte que gosto muito Que é uma frase que eu fiz só para o... Para o pós-coro, né? A escutar assim parece que não faz muito sentido Mas... Tudo junto... Muita de figura Muita de figura Muita de figura Muita de figura Por que os bons momentos Somos nós Agora, falando concretamente das vozes Esta música foi escrita pelo Hot Place Toda a música O Hot Place escreveu Eu sei que em algum sítimo aqui no play Tem uma versão que eu estou a cantar só hot plays toda a música e ele quando escreveu a música escreveu a imaginar como é que seria a participação de cada artista, então nós fizemos uma lista de artistas que iam participar e ele começou a imaginar tipo o Azimbo tem um tom de voz assim então se ele cantar uma coisa assim vai ficar nice então pronto, fizemos esse exercício para cada artista é para hot plays escrever música já é fantástico existe um vídeo no Youtube da sessão de estúdio que nós fizemos depois também tivemos inputs de outras pessoas nós contamos em estúdio sempre estamos entre amigos, vibe, etc então é normal que tu vês o Mark Exodus no estúdio, o Leilise, etc são pessoas que estão sempre a contribuir de alguma forma, mas essencialmente a parte da lyric foi mesmo mão de blaze, eu também dei alguns inputs mas gosto mais de concentrar-me na parte de produção, eu escrevo também sim, mas gosto de concentrar-me na produção e pronto, acho que em termos de imaginar como é que seria a voz se cada pessoa fez um trabalho muito bom porque cada um, cada artista que entrou na música sentou muito bem na música e o resultado final foi aquilo que as pessoas conhecem como é que você é moça é um amigo que você é uma cena louca é tudo a nossa é nossa maneira de chuva, chuva chuva, chuva, chuva e já, basicamente, este é o beat como podem ver, super simples ah ok, até uma parte que eu mostrei a parte do verso do Leilise e Hernani pronto, como eles são rappers eu mudei um bocadinho o beat mas não queria fugir do estilo do original então simplesmente pus uma marcação de um brass e tirei um bocadinho dos drums para dar mais espaço para eles raparem e é pá, eles são bons rappers adaptam-se a qualquer estilo então a parte deles é mais ou menos isso então o som que eu disse que puxou a marcação é este para ficar um bocadinho gangsta um afrobeat gangsta então, basicamente é isso como podem ver, é muito simples eu volto a dizer música simples resolve a tua vida é verdade que para fazer uma música simples é muito difícil a gente tende a complicar coisas mas é pá sempre que possível keep it simple é ver porque é mais fácil para o cérebro absorver é mais fácil para as pessoas gostarem é mais fácil de decorar a música e foi o que nós andamos fazer aqui e de forma resumida este aqui é o um projeto novo de Izer ah, não vos mostrei uma cena a mais importante e claro todos os meus templates têm então, todos os meus templates já estão assim se alguém vier se alguém roubar o meu computador e tentar fazer um beat no meu computador o beat dele vai começar assim então, não vale a pena roubar as minhas cenas deixem ela aqui comigo tá nice? valeu como é que é família? é seu boy, é esse GMT aqui GMT meaning give me that e se vocês gostaram do conteúdo façam like deixem um comment façam subscribe share it with your friends e se gostaram deste conteúdo aqui tem mais conteúdo aqui um vídeo desane